Mota o carro e a moto na rua, hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura, por aqui e por ali Porque os cria vivem assim, o carro já vivem assim, os moleque vivem assim De treta em treta, fazendo besteira De treta em treta Fazer besteira De treta em treta Fazer besteira Mas se você quiser se buscar raza Seu paixão, mas não vão saber de nada Tem que tu gostar de perder, de nada Mas não ajuda o mundo que te te maltratar Passa nela, sarranela, dá um fechão na bocadela Assim que o cacu, pega as mina da favela Chama ela de ciderela, pega a nuca pelo dela Pra se ficar de chá, vou tacar na tua corela Passa nela, sarranela, dá um fechão na bocadela Assim que o cacu, pega as mina da favela Chama ela de ciderela, pega a nuca pelo dela Pra se ficar de chá, vou tacar na tua corela Mota o carro e a moto na rua Hoje tem aventura, pode avistar nós por aí Galo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui e por ali Porque os cria vivem assim, o caja vivem assim Os moleque vivem assim De treta em treta, fazendo besteira De treta em treta, só fazendo besteira De treta em treta, pode avistar De treta em treta, pode avistar De treta em treta, pode avistar Passa nela, sarranela, dá um fechão na bocadela Assim que o cacu, pega as mina da favela Chama ela de ciderela, pega a nuca pelo dela Pra se ficar de chá, vou tacar na tua corela Passa nela, sarranela, dá um fechão na bocadela Assim que o cacu, pega as mina da favela Chama ela de ciderela, pega a nuca pelo dela Vai se ficar de puxar ou tacar na tua boleta